Olá, me chamo Rosângela Nascimento, do Artesanatos em Casa. Hoje eu vim, meus amores, fazer juntinho com vocês um lindo artesanato. Mas antes de a gente começar o nosso passo a passo, não esqueçam de deixar seu like, de comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim que eu postar um vídeo aqui no nosso canal. Vamos lá para o nosso passo a passo? Vamos lá, meus amores, começar mais um lindo artesanato aqui no canal Artesanatos em Casa. Vocês vão amar esse artesanato. Para vocês estarem vendendo bastante, meus amores, agora na Páscoa, vamos fazer um porta-pano de prato de coelhinho, bem simples e muito fácil de fazer. Vocês vão amar o resultado. Vamos lá, né? Começar. Vamos precisar, meus amores, olha só, de um CD normal, certo? E vamos também precisar de um CD cortado. Este CD cortado aqui, meus amores, eu cortei o círculo dele bem simples também, ó. Ficou dez por dez. A gente coloca um círculo aqui no meio, ó, certo? Do nosso CD e riscamos e recortamos. E ficou assim, meus amores, o círculo recortado dez por dez, certo? Aqui vai ser a cabecinha do nosso coelho ou coelha. E aqui vai ser o corpinho, certo? Vamos lá. Para a gente fazer o corpinho, vamos precisar de um tecido de algodão, certo? Mas o tecido, a estampa é a sua preferência, meus amores. Medindo vinte e dois por vinte e dois, para a gente estar envolvendo este CD. Vamos precisar de uma malhinha branca, certo? Aqui é malha, mas se não tiver malha, pode ser tecido de algodão também. Medindo, ó, dezesseis por dezesseis. E vamos fazer um fuchico. Meus amores, do jeito que eu fizer este grande aqui, do CD, né, normal, eu vou fazer nesse CD aqui menor. Vamos fazer um fuchico, certo, aqui, nesse maior. Do mesmo jeito, como eu falei, eu vou fazer nesse menor aqui, ó. A gente vem aqui, damos aqui, ó, um arremate aqui no começo. Muito simples, meus amores, de fazer, ó. Arrematei aqui, tô usando linha de pipa, certo? Número dez, essa linha aqui. E vamos, ó, fazer assim, ó, até o final. Desse jeitinho aqui. Sempre fazendo assim, pra gente tá revestindo o nosso CD. E também vamos usar enchimento. Vou fazer até aqui, e volto com vocês. Olha só, meus amores, fiz o fuchico até aqui o final, certo? Venho agora com um pouquinho de enchimento. Não precisa ser muito, ó. Vou tirar aqui, ó, um pouco, pra gente tá colocando aqui, ó. Vamos colocar o enchimento e vamos colocar o CD, certo? Essa parte aqui eu vou colocar pra baixo. Que ninguém não vê, certo? Porque vai ter aqui, ó, o enchimento pra ficar bem fofinho, meus amores. O corpinho do nosso coelho ou coelha. Como eu tô fazendo na cor rosa, né, vai ser uma coelhinha. E fica assim, ó. A gente vem aqui, ó, dá um arremate aqui, certo? Arrematamos aqui, ó. E fica desse jeito. Do mesmo jeito, meus amores, que eu fiz esse aqui, eu vou fazer na cabecinha. Certo? Aqui é o corpo e aqui é a cabecinha. Vou fazer e volto com vocês pronta. Olha só, meus amores, já terminei, ó, de fazer a cabecinha da nossa coelhinha ou coelhinho, né? Olha só, do mesmo jeito. Só muda, como eu falei, o tamanho do CD, né? Vou deixar aqui no cantinho e vamos fazer a orelha, meus amores. Vamos precisar de dois círculos. O mesmo tecido que você usar na cabecinha, você usa na orelha. Este aqui é um tecido de malha de algodão. Mas, se você não tiver, pode fazer de tecido branco de algodão normal, certo? Eu já fiz uma orelhinha e vamos fazer essa outra aqui juntinhos, ó. Vamos precisar de dois círculos medindo 16 por 16. E lembrando, este tecido aqui é tecido de malha de algodão. Vamos lá começar a fazer essa orelhinha. Bem simples, ó. Dobramos ao meio, certo? E dobramos, meus amores, novamente, ó. Duas vezes, ó. Aí, aqui, a gente damos aqui, ó. Um arremate aqui no começo, ó. Arrematamos aqui. E começamos a fazer um fuchico aqui embaixo, ó. Desse jeito, ó. Não tem erro. Bem simples, meus amores, de fazer. E lembrando, não vai ter molde, certo? Porque a gente tá fazendo só círculo pra fazer aqui a nossa coelhinha. A gente arrematou aqui, ó, meus amores. Assim, né? Bem simples, ó. Arrematamos aqui, ó. E cortamos a linha. E ficou assim, ó. Já tenho essa pronta e essa, certo? As duas orelhinhas. Vamos deixar aqui no cantinho. Agora, vamos fazer o rabinho da nossa coelhinha. Vamos precisar, meus amores, de um círculo medindo nove por nove. O mesmo tecido que eu usei na cabecinha e na orelhinha. Vamos usar no rabinho da nossa coelhinha ou coelhinho, certo? Vou fazer um fuchico, meus amores, ó. Bem simples, do mesmo jeito, ó. Vamos fazer um fuchico assim, ó. Desse jeito, certo? Faz esse fuchico assim, ó. Depois que eu terminar de fazer o fuchico, vou colocar enchimento aqui e vou arrematar. E volto com o rabinho pronto. Olha só, meus amores, ó. Fiz o fuchico, coloquei enchimento, puxei, fiz o arremato e ó como ficou o rabinho, certo? Da nossa coelhinha ou coelhinho. Vou deixar aqui no cantinho, pra gente tá já já montando. Vamos precisar de dois círculos em feltro, pra fazer o acabamento atrás da nossa coelhinha ou coelhinho. Esse aqui, que é do corpinho, tá medindo onze por onze, em feltro branco. Esse aqui tá medindo oito por oito, em feltro branco, pra fazer o acabamento da cabeça, certo? Vamos precisar de uma fitinha número 01, num tamanho de 15 centímetros, pra gente estar fazendo assim, ó. Pra colocar o preguinho na parede. Vamos deixar aqui no cantinho. Vamos precisar também, meus amores, de um lacinho, certo? Este lacinho aqui é de fita de gurgurão, que eu já tinha feito, né? Sempre eu vou fazendo e deixando aqui guardado. Mas vocês podem tá fazendo aí. Olha só, eu peguei uma fita de gurgurão, ou fita de cetim, a fita que vocês tiverem em casa. A fita que eu fiz, né, o tamanho deste lacinho, foi de 34, certo? Peguei a fita de 34, ela é, a largura dessa fita aqui, ó. Ela é de 2,5 por 34. Dobrei desse jeito aqui, ó. Fiz assim, olha só, meus amores, como é fácil. E fiz, ó, desse jeito aqui, ó. Assim, certo? E peguei linha e agulha, meus amores, ó. E fiz um alinhavo aqui no meio e puxei, certo? E fiz o arremate e ficou assim. Vou deixar aqui no cantinho. Vou precisar, meus amores, também de uma argola acrílica. Essa argola aqui, ela mede 10,5 por 10,5, certo? Vou precisar de uma. Vou precisar de uma fita de gurgurão também. Essa mesma fita que eu usei aqui pra fazer o lacinho, certo? Medindo, olha só. Medindo, 26,5 e ela, como eu já falei, né? Ela é de 2,5 centímetros, certo? Pra gente tá usando aqui. Vou precisar, também, de um botão. Botão da sua preferência. Agora, vamos começar a montar a nossa coelhinha, certo? Vou precisar, também, de cola quente, né? Vamos começar pela orelhinha, meus amores, ó. Essa parte aqui é aberta, ó. Que a gente, quando faz, né? Fica um lado aberto. Vamos botar esse lado aberto pra cá. E esse outro lado aberto pra esse outro lado, assim. Pra não ficar, ó, errado, certo? Venho aqui atrás, ó. Passo aqui, ó. Você escolhe qualquer lugar. E coloca, ó. A primeira orelhinha aqui, ó. Coloca a primeira orelhinha aqui, certo? Olha aqui na frente, ó. Como tá, certo? Ela, ó. Ficou assim. Venho agora, meus amores, com essa outra aqui, ó. Ficou a abertura pra cá, né? Essa outra vai ficar a abertura pra cá, ó. Desse jeito aqui. Venho aqui atrás, ó. E coloco colinha aqui. E já colo a outra orelhinha. Aqui, ó. Coloco colinha aqui. Qualquer dúvida, meus amores, é só perguntar que eu respondo, ó. Já coloquei uma e a outra, ó. Desse jeito, certo? A primeira coisa que a gente faz é colocar a orelhinha da nossa coelhinha ou coelhinho. Venham agora, meus amores, olha só. Com essa parte aqui, certo? Que vai ficar assim, ó. A gente vamos virar aqui, ó. Desse jeitinho, certo? Centraliza aqui, ó. O meio. Venho com essa fitinha. Ó. Venho com essa fitinha aqui, ó. Certo? Desse jeito aqui, ó. Vou começar a colar daqui. Começo a colar a fitinha, ó. De gurgurão aqui, ó. Bota bastante cola. Pra ela ficar bem colada aqui, ó. Daqui, ó. Pra cá, certo? Colei aqui. A gente vamos segurar ainda pra ficar bem colado, certo? Junta aqui, ó. Uma na outra aqui. Venho com cola aqui, ó. Não deixem de botar cola aqui, ó. Certo? Pra segurar bem a fitinha. E a gente vamos descendo assim, ó. Desse, desse jeito, ó. Verifica a frente, ó. Vira assim, ó. Verifica, ó. Se tá bem coladinho aqui, ó. Empurra assim pra baixo. Depois, ó. Ficou bem colado aqui. Venho aqui, ó. Com a nossa argola acrílica. E vou fazer isso aqui, ó. Certo? Mas antes, meus amores, ó. Aqui eu já tenho a medição aqui, ó. Depois que vocês colocam aqui, ó. Mas a gente tem que colocar colinha aqui, ó. Até embaixo. Vamos colocando colinha. Eu coloco bastante cola pra ficar bem seguro, certo? Pra não ter perigo, meus amores, de, né, escapar daqui. Porque fica feio, né? Se não ficar bem colado, ó. Pra não se queimar, ó. Usa a tesoura aí, ó. Aí agora eu venho aqui, ó. Certo? Com essa parte. E, ó. Coloco colinha aqui em cima, ó. Coloco a colinha aqui. Venho bem simples, ó. Não precisa deixar esse negócio lá embaixo, não. Certo? Coloco aqui, ó. Pra ficar bonitinho. Ó. Desse jeito, ó. Fica bem legal. E bem seguro. Agora, meus amores, vamos vir com essa fitinha aqui, ó. E a gente vamos fazer assim. Vocês tenham maior cuidado aí pra não se queimar com essa cola quente, certo? Fiz assim, ó. Com cuidado. Aí venho aqui, ó. Aqui bem no meio, ó. No meio aqui, ó. Certo? Aqui no meio, coloco a nossa fitinha, ó. Coloco aqui, meus amores, bem no meio. Com maior cuidado. Pra quando vocês colocarem o preguinho, né? Na parede aí, fica bem seguro. Pra tá colocando o paninho de prato. Venho agora, meus amores, com o acabamento, ó. A gente vamos colocar, ó. Esse aqui, certo? E esse aqui, ó. Olha como fica bem acabado, né? Depois que a gente colar. Venho com a colinha, meus amores, ó. E vou passar aqui, ó. Bem aqui por cima, ó. Da orelhinha. A gente passa aqui, ó. E colocamos o primeiro. Do mesmo jeito que eu tô fazendo esse, eu vou colar esse aqui, ó. Venho com o nosso círculo de feltro, ó. Coloco aqui assim, ó. Certo? Fica bem legal, ó. O acabamento. E aonde, meus amores, não colou, certo? Vocês levantam assim, ó. E coloca, meus amores, ó. Desse jeito, coloca a cola. E do jeito que eu fiz isso aqui, eu vou fazer aqui, certo? E volto com todos dois, né? Já todos prontinhos e coladinhos. Olha só, meus amores. Já colei aqui, ó. Como ficou legal, certo? Aqui atrás, tudo acabadozinho. Agora, vamos para a frente. Bem simples também. Vou pegar aqui, meus amores. Olha só. Vou pegar o rabinho e colocar aqui, ó. Olha que coisa mais linda e simples de fazer, meus amores, ó. Coloco colinha aqui no rabinho, ó. E centralizo bem aqui, ó. Certo? Aqui assim, ó. E vou segurar aqui, ó. O rabinho para colar. Olha só, meus amores. O rabinho já está colado. Venho agora com o lacinho e vou colocar aqui, ó. O lacinho. Venho, ó. Passo colinha bem aqui, ó. Passa a colinha. Coloca o lacinho aqui, ó. Certo? E seguramos aqui ele um pouquinho para colar. Olha só. Já está coladinho o lacinho. Venho agora com o botão, né? Esse botãozinho de coração. Coloco aqui, ó. No meio. Certo? Desse jeitinho aqui, ó. E seguro também um pouquinho para colar. Já colou. Já terminamos o nosso porta-pano de prato coelhinho. Olha que coisa mais linda ficou a coelhinha. E fiz esse outro aqui também, meus amores. Olha só que lindeza. Simples e bem fácil de fazer, meus amores. E vocês podem estar vendendo muito aí agora na Páscoa. E olha aqui o acabamento atrás, ó. Como ficou lindo, maravilhoso. Do mesmo jeito, ó. Só mudei a cor do tecido e do laço. Olha só. Esse outro que a gente acabou de fazer também. Do mesmo jeito. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar a sugestão de preço aqui. Na descrição do vídeo. Façam bastante. Que eu sei que vocês vão vender muito, meus amores. E vou deixar a sugestão de preço para vocês estarem fazendo e vendendo. E até o próximo vídeo com muitas novidades. Não esquece de se inscrever. De deixar seu like. De comentar e compartilhar. Para o crescimento do nosso canal. E muito obrigado por vocês terem assistido todo o vídeo. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.